Muito triste, um solzão maravilhoso, a praia de Copacabana, ninguém na areia, olha aí minha gente, ninguém na areia, o povo dominado, o povo escravizado, o povo completamente dominado pela elite, olha aí ó, os caras tão de arte lá em Angra do Reis, vocês nem na praia vem, a praia não é da prefeitura, não é do governo do estado, a praia é da marinha do Brasil, tá certo? É da marinha do governo federal, ninguém na praia, quilômetros e quilômetros, nem uma alma, parece que o mundo acabou, tá certo? Beleza? Vocês exageraram, exageraram, exagero, quilometragem, né, quilometragem muito grande aqui na praia, totalmente deserta, poderia ficar de 20, 30 metros cada pessoa, e tá aí ó, ninguém usa a praia, o sol, o sol ele provoca a vitamina D de imunidade no organismo, do ser humano, quando você pega sol, você tá imune às doenças, por isso que na civilização asteca e maia, o sol é um deus, porque ele mata as bactérias, mata os vírus e provoca também aí a imunidade no corpo do ser humano, já salvou civilizações antigas, e aqui ó, o solzão, é só a pessoa vir aqui pegar o sol, né, e se bronzear, vitamina D, vitamina D é o raio solares, certo? No corpo do ser humano, agora, porque o cidadão dominado, escravizado, totalmente domado, descendente de índio, né, é, simplório, descendente de negros africanos, dominados, escravizados, tá certo? Se a população brasileira não se manifesta no sentido de respeitar os seus direitos constitucionais, que tá na constituição brasileira, o direito de ir e vir, certo? E aqui não pertence ao estado nem ao município, é território federal, é a praia da marinha, a marinha do Brasil, até o primeiro quarteirão dos prédios, em frente ao mar, é da marinha, é território federal, no momento de guerra, ele pode confiscar todos esses prédios, os hotéis e todos esses prédios, no primeiro quarteirão em frente pro mar, tá certo? É território da marinha até o primeiro quarteirão, e aqui a praia ainda é todo o litoral brasileiro. A prefeitura deve estar querendo vender, vender a praia, né, pra aglomerados aí, praia privada, ter praia privada, você pagar pra entrar na praia, tá certo? Eles já estão proibindo a praia nesse sentido de dominar a população, de dominar o cidadão e quem sabe mais tarde vender a praia pra qualquer setor econômico aí, dominando aí exatamente a praia, que é uma área totalmente livre no Brasil. Na Europa tem praia privada, em todo lugar do mundo tem praia privada, no Brasil não tem, a praia é território da marinha, tá certo? Se deixar na mão dos prefeitos e governador, eles vão privatizar a praia, parceiro, isso aqui já é um começo de privatização da praia, eles vão estabelecer leis, eles vão estabelecer direitos, eles vão reduzir a frequência da praia, você vai ter que pagar pra entrar na praia, tá certo? É isso aí que eles estão querendo, beleza? Já tá conseguindo, certo? Olha aí, ó, praia deserta, 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 ah, coronavírus, não é coronavírus não, meu irmão, sabe por quê? Sabe por quê que não é coronavírus? Porque o raio solares combate coronavírus, aumenta a imunidade do corpo do ser humano, então não é, não é, a praia é o problema, a praia é a solução, é a solução. Os trabalhos no futuro serão no ar livre, certo? Todo trabalho em lugar fechado pode disseminar e propagar o coronavírus dentro do ambiente fechado, a praia é totalmente livre, é, o vento, olha o vento aí nas bandeirinhas, o vento nas bandeirinhas tá mostrando pra vocês a natureza, a verdade de Deus, isso é Deus, então a natureza, ela provoca isso aí, ó, tá vendo? Ó a bandeirinha lá, o vento, o vento espalha o ar, espalha o ar, não é um ar contaminado, um ar fechado, um lugar fechado, uma casa, tá morrendo casais, tá morrendo família inteira, porque tá dentro de casa com coronavírus, espalhando o marido pra mulher, mulher pro marido, né, por filho, né, então dentro de casa tá morrendo famílias inteiras, quatro, cinco pessoas, porque tá num ambiente fechado. Se tivesse todo mundo na praia pegando só com imunidade e um afastar do outro, não tava pegando coisa nenhuma, tá certo? Ainda tava pegando imunidade no corpo contra bactérias e vírus, certo? Então vocês tão vendo aí, praia deserta, certo? Pela ignorância, por isso que as nossas escolas são uma lástima, a educação no Brasil é uma lástima pra provocar, sabe o que? Povo ignorante, povo burro, que não sabe nem seus direitos constitucionais da Constituição Federal do Brasil, entendeu? Ninguém poderia proibir, nenhum prefeito, nenhum governador, de você ir e vir, nem na ditadura militar, em 1964, era um direito do cidadão ir e vir. Como é que tá proibindo vocês de andar num espaço público e federal, que é a praia? Pelo amor de Deus, povo brasileiro, poxa, não é possível que vocês não saibam nem os seus direitos constitucionais, artigo 5º da Constituição Brasileira. Pelo amor de Deus, advogados, desembargadores, juízes, faça a população entender dos seus direitos. Pelo amor de Deus, não é possível que sejam em 2021 ainda escravos, dominados, descendentes de negros escravizados, que ainda estão obedecendo. Um ladrão que tem mais de 30 processos federais, riquinho, nunca trabalhou, nunca fez nada, do Alto Leblon, papai e mamãe do Alto Leblon, ele também é morador do Alto Leblon. Então, quer dizer, prefeito do Rio nunca teve ralando, nunca passou fome, nunca teve problema de pagar aluguel de coisa nenhuma, já nasceu em berço de ouro. É prefeito do Rio pra tirar onda com os milionários, nas reuniões, nos jantares, com os ricos, ele poderia se apresentar como prefeito do Rio. Tá certo? E você, povão, povão que tem todo o direito, o poder pertence ao povo, que exerce através de seus representantes. Esses caras não são reis, esses caras não são donos do Brasil, nem do Rio de Janeiro, de lugar nenhum. Quem é o dono é o povo, o poder pertence ao povo, estamos numa república, república. Acabou a escravidão há centenas de anos, estamos numa república, o poder pertence ao povo. E vocês estão vendo aí, deserto. Pelo amor de Deus, que tristeza, gente, que tristeza. Não é o fato de estar deserto, quer saber que o povo não entende dos seus direitos, certo? E não entende nada de saúde, de educação. Por exemplo, saúde, olha aqui, olha como você vai pegar coronavírus no lugar que não tem ninguém, caraca. Só tem vento e mar, parceiro. Como é que tu vai pegar coronavírus na praia, rapá? Que ignorância é essa? Eles estão querendo vender a praia, fazer você pagar para entrar na praia, privatizar isso. Eles mandaram a praia, se a prefeitura pudesse mandar na praia, se o governo estadual ou municipal pudesse mandar na praia, você ia ter que pagar para botar o pé na areia, parceiro. Pé na areia, caipirinha. É, essa parada, você ia ter que botar o pé na areia, tinha que pagar. Entendeu? Esses caras estão com mais intenções, porque eles são ricos, milionários, bilionários do Leblon, então estão sempre procurando passar a perna na população do Rio de Janeiro. Era Sérgio Cabral morador do Leblon, Pesão morador do Leblon, Eduardo Paes morador do Leblon. Puta, já ia xingar um palavrão aqui, não me aguento. Vocês, meu Deus do céu, povo carioca, que causada é essa, parceiro? Pelo amor de Deus, cara, os ricos mandam e vocês obedecem. Ainda estamos na senzala, vocês estão na senzala, caraca. Pô, o Leblon manda, o senhorzinho, o dono da fazenda, manda e vocês obedecem. Olha aí, rapaz, como é que alguém vai pegar coronavírus nessa praia? Olha o tamanho dela, olha aí, rapaz, o sol batendo, a água do mar, maresia, que traz os sais, né, o sódio, limpa o corpo, a água do mar. E vocês estão de bobeira, pá, meu Deus do céu, beleza? Triste, triste. Mas a realidade do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira, tá certo, dia 18, beleza? Tá vendo aí, ó? É isso aí, minha gente, é o que tá acontecendo no Rio, certo? Uma pessoa passando, né? Tá pensando que eu tô filmando pra dar a multa pra ela, eu não sou da prefeitura não, filha. Fica tranquilo, beleza? Mas é isso aí, minha gente, beleza? O povo ainda é dominado, certo? Escravizado, completamente dominado no Brasil 2021. E pra abrir a cabeça das pessoas, pra colocar razão, inteligência, é difícil, porque a educação no Brasil é fraca. Pra isso, provocar pessoas que não sabem dos seus direitos, que não sabem o que é lógico, né, que não tem lógica na cabeça, que não soma, um mais um é igual a dois, entendeu? Não tira conclusões e não toma decisões, tá certo? É lobotizado, ela não tem cérebro pra pensar. Pelo amor de Deus. É triste, é triste ver a situação no Brasil com relação ao povão brasileiro. Numa quinta-feira, olha o sol aí, meu irmão, olha o sol. Aguenta isso, olha o sol como tá, olha o sol. Brincadeira não, né? Olha o solzão. É isso aí, minha gente, tô terminando aqui esse vídeo, quinta-feira, dia 18.